Uma notícia feliz e uma notícia triste é o que eu tenho pra trazer nesse vídeo, tá pessoal? Pelo título vocês já tem uma noção e eu queria deixar um vídeo especial aqui, meio que pra me desculpar, barra, explicar algumas coisas, tá pessoal? Então, vamos lá pro vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Maquiave, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale. Pessoal, é o seguinte, nesse vídeo eu vou estar cobrindo uma notícia ali sobre o Salve o Mundo, que talvez seja do interesse de todos, mas também é uma notícia triste, tá? Pelo título, como eu disse na introdução, vocês já tem uma noção do que é, mas aqui eu vou estar falando em detalhes. Antes disso, eu queria pedir pra vocês, por favor, me apoiem na loja. Eu já sei que eu tô enchendo o saco com isso, mas é que se eu não pedir, parece que vocês esquecem. O negócio sai de 14 em 14 dias e aí tem que renovar, tem que colocar de novo e parece que muita gente esquece ou parece que muita gente nem quer apoiar ninguém. E vocês não sabem como isso ajuda, pessoal. Então, por favor, me apoiem na loja do Fortnite. O Nick tá aqui, ó, é Maquiavinho e você ajuda demais, você muda a minha vida. Todos esses vídeos que eu tô gravando hoje, super rápido pra vocês, foi graças aos apoiadores que me apoiaram. Então, consegui juntar dinheiro pra comprar um PC e aí trazer tudo em primeira mão pra vocês, beleza? Então, continuem apoiando que eu sempre vou estar melhorando o canal pra vocês, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vocês estão vendo aqui esse pacote dessa skin chamada Breakpoint. Esse pacote vai estar disponível provavelmente amanhã. Ele já está disponível na loja ali da Nova Zelândia, tá? Porque lá já é quase dia 18. Então, provavelmente amanhã ele já estará disponível. Não mais tardar na sexta-feira, tá? Ele vai custar de 10 a 15 dólares. A partir de amanhã, lembrando que todas as compras são convertidas pra reais, tá? Então, vai custar o mesmo preço que custa no console. Você vai poder comprar em real esse pacote assim que ele vir pra loja. E ele vai ser no mesmo estilo dos outros pacotes ali de final de temporada, do Anjo, da skin do Inferno, lá. Acho que era Inferno, alguma coisa assim. Que vai ter mil V-Bucks nas missões que você tem que fazer. Então, vai custar aí na faixa dos 36 reais, 40 reais. E você vai ter mil V-Bucks. Então, praticamente sai de graça ali a skin porque você compra os V-Bucks e ganha a skin. Seria mais ou menos isso. Então, fiquem ligados, reservem um dinheirinho aí e compra porque essa skin tá muito bonita. E agora sim, chegou a hora do momento triste. Eu ainda não mudei a foto porque eu quero dar uma introdução aqui triste. Bom, primeiro vamos dar uma introdução feliz. O Salve o Mundo vai ficar de graça e provavelmente essa data tá próxima de acontecer, tá? Ótimo, né? Olha aí, todo mundo comemorando. Uhul, beleza. Todo mundo queria isso. Todo mundo teorizou que seria no segundo aniversário do Fortnite. Pode muito bem ser. Vai ser semana que vem o aniversário. E ninguém sabe ainda quando vai ficar. Mas pode muito bem ser agora ou em algum ponto desse ano. Mas aí que entra a notícia bem triste aqui do negócio. Vocês estão vendo esse ticket aí, certo? Guardem bem esse ticket. Nada do que eu vou falar aqui sobre o ticket está confirmado. É apenas teoria, tá? Mas vamos lá. Olha o post do Lucas Yosha. Ele falou assim, que teve uma string, no caso, uma linha de comando no jogo, falando que a conta premium é capaz de ganhar V-Bucks em vez de lhamas de raio-x. O que são as lhamas de raio-x? Para quem tem Salve o Mundo, são aquelas lhamas que você consegue ver o conteúdo delas antes de abrir, tá? Com isso, a gente pode tirar algumas coisas. Primeiro, esse ticket que foi encontrado nos arquivos de jogo não serve para nada ainda, seria tickets que as contas que tem o Salve o Mundo de graça, a versão gratuita do Salve o Mundo, ganham para trocar por lhamas de raio-x. E quem tem a versão premium, continua com o jogo do jeito que é hoje, ganhando V-Bucks por completar missões, ganhando V-Bucks por fazer os logins diários, ganhando V-Bucks por completar as missões diárias, defesa de escudo antitempestade, algumas outras missões especiais e tudo mais. E funciona desse jeito. Quem tem a versão de graça, não vai ganhar V-Bucks, tá? Vai ganhar os tickets para trocar pelas lhamas de raio-x. E aí, entra a parte de eu meio que pedir desculpas. Muita gente lá no passado falou que o Salve o Mundo grátis não ia dar V-Bucks, porque a Epic faliria se fizesse isso. Eu lembro que eu fui bem crítico, eu falei, gente, para de espalhar fake news, que ninguém falou isso. E realmente, naquele ponto, ninguém tinha falado. Era apenas teoria e os caras estavam espalhando como se fosse uma verdade, meio que para amedrontar a galera, fazer a galera comprar o Salve o Mundo e um monte de outras coisas. Então, naquela época eu defendia, falei que duvido muito, porque o jogo funcionava em questão dos V-Bucks para você comprar as lhamas para conseguir avançar no jogo. Dá para avançar de forma gratuita? Dá, mas com as lhamas você consegue ter poder mais rápido, heróis lendários, míticos e mais um monte de outras coisas. Então, você precisaria dos V-Bucks para avançar mais rápido no jogo. E aí eu falei, a Epic não faria isso porque é o único meio de avançar abrindo lhamas e aí você conseguindo seus personagens. Então, agora eles fizeram uma nova forma, eles vão dar lhamas em vez de dar V-Bucks. Então, de qualquer forma, as pessoas vão continuar avançando no jogo, mas não vão conseguir V-Bucks de graça para usar no Battle Royale, tá? Então, essa é a notícia triste. É por isso que eu preciso meio que pedir umas desculpas, porque eu defendi muito, falei que não ia, não ia e no fim foi. Mas, não foi por mal, eu só estava falando para de espalhar fake news porque ninguém sabe como é que vai funcionar ainda. Isso começou a ser espalhado, tipo, em março do ano passado. Pra vocês terem uma noção, faz mais de um ano que isso daí estava sendo espalhado. Naquela época, ninguém sabia de nada, era só teoria e tudo mais. Mas, se confirmou e provavelmente vai ser desse jeito. Lembrando que isso aqui ainda não confirma nada, tá? Mas, se tem essa programação no jogo, provavelmente vai funcionar desse jeito. Então, vai ter a opção lá. Você ganha o Salve o Mundo de graça, você pode logar, você pode jogar, você pode fazer tudo. Mas, se você quiser ganhar V-Bucks, você vai ter que pagar por alguma versão premium. Provavelmente, a versão premium seria as versões, igual a versão do fundador que a gente tem. Talvez você não receba todos os prêmios que os fundadores compraram, ganharam quando compraram. Mas, você vai ter o direito de ganhar V-Bucks. Pagando ali o valor cheio do jogo, talvez quando eu entre em desconto e tudo mais. Provavelmente, semana que vem ele vai entrar em desconto, tá? Com 50%. Então, se você quiser ter a versão premium, aproveita. Porque depois a gente não sabe se vai ter desconto. Então, aproveita, compra aí. Vai sair por, sei lá, 30 e poucos reais, 60 reais. Eu não sei quanto é que sai, porque a minha eu comprei faz muito tempo. Então, pra mim nem aparece pra eu comprar. Mas, aproveite e compre, tá? Então, é isso aí que eu tinha pra falar pra vocês. Aí, comenta aí embaixo o que vocês acham. Se vocês acham que é justo. Se vocês acham que já era esperado. Se vocês gostaram da notícia de talvez sair de graça logo. Comenta aí embaixo. Eu quero saber a opinião de vocês, beleza? Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu gostei. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo. E até a próxima. Valeu e... Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E Legendas por Quintena Coelho